Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal a gente vai jogar aí um Fanade, um jogo feito por fã de Super Mario Tá, e vocês vão acompanhando aí e a gente vai fazendo alguns comentários sobre o jogo Deixa eu só baixar um pouquinho o volume aqui pra... acho que tá bom Bom, então aqui a gente tem a opção gráfica, né, você pode aumentar aqui ou diminuir qualidades, por exemplo Aqui tem a música, som e mapear controles Então vamos lá E vamos dar início no jogo então Lembrando que vou deixar o link aí na descrição pra vocês quiserem experimentar Roda no Windows, não tem para Android infelizmente, tá Só vai dar pra jogar aí se vocês tiveram o Windows, beleza, um notebook com Windows Infelizmente não tem para Android Está ainda na versão demo, tá, na versão beta O jogo não foi finalizado ainda, então a gente vai poder jogar aqui, não sei quantos níveis tem Eu na verdade já fiz um jogo sobre esse game aqui Só que eu acho que... O que é bom a gente tem que divulgar bastante, né Porque esse daqui ficou muito bom, esse daqui E também é uma forma de... quanto mais pessoas ficarem sabendo, quanto mais pessoas baixarem Maiores as chances aí de desenvolvedores É... dar continuidade aí nesse grande projeto aí Muito bom E merece, com certeza, continuidade Espero que a Nintendo aí não... não interfira, né É difícil, porque a Nintendo sempre interfere em jogos feitos por fãs Espero que dessa vez... ela não interfira Eita, nós Aqui ele tem uma... ele tem vida, né Não é que nem na Super Mario World, por exemplo, aí que ele tem... É... os Power Ups Que quando a gente acaba morrendo, se tiver com Power Up, por exemplo, ele te dá mais uma chance Então aqui... são vidas É... é... na verdade é... é isso também Um pouquinho diferente aí Mas o... como vocês puderam ver ali O cogumelo, ele dá mais uma vida Só que pelo que eu percebi aqui O tamanho dele permanece-se o mesmo, né Aí em versões... Algumas versões do Mario, ele... Ele altera o tamanho do personagem Eita, nós Agora eu já não posso morrer E as animações também, né Isso aqui tá incrível Isso aqui Eita, nós Aí, aí Rapaz do céu Que apuro, hein Make mais uma vida pra nós Aí Ah, é... acho que eu morri, cara Beleza, voltamos de onde a gente estava E agora a gente conseguiu uma... Uma florzinha Né, que dá o... O poder da gente Jogar fogo Deixa eu bater até o final Porque vai que tem alguma coisa Nossa, cara Nossa, cara do céu Vai Nossa Beleza, agora eu consegui passar essa parte aqui Porra, véi Beleza, estamos aqui de novo Rapaz, esse bichinho aqui Ele é chato, hein Vai pra fita Em todos os jogos Do Super Mario Esse bichinho aqui, ele é Vamos lá Uma coisa que eu notei aqui também Que pra primeira fase A dificuldade dele Tá bem... Tá bem apurada Geralmente em jogos De Super Mario As primeiras fases São bem fáceis E aqui pra primeira fase Pra mim No meu ponto de vista Tá Pra um jogo Do Super Mario Tá Tá difícil Mas enfim Tem gente que gosta De jogo Difícil E daí a gente passou A primeira fase Nossa, eu demorei 11 minutos e 35 segundos Pra passar só a primeira fase Rank D Mundo 1 Reino do cogumelo Quando tudo começou Então essa É a fase 2 Ou não Será que eu repeti a mesma? Vamos ver Olha cara Descobri um Sem querer Eu descobri alguma coisa O que agora Eu não consigo fazer De novo Ah, por aqui a gente Vai descobrir É a mesma fase Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se tem como Voltar 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 Para o mapa Então essa é a segunda Beleza A outra eu já passei E agora a gente está Numa fase De chuva Olha isso aqui É impressionante É de tirar o chapéu Mesmo Para o cara Que fez esse Esse jogo Padrão Nintendo Mesmo Isso aqui Será que vai matar? Ah, não Deixa eu ver Deixa eu ver Olha, vai ficar interessante Ah, não gostei disso Não Ele está caindo de cima Ah, tá Olha a estrilha sonora Ah, é Sorte Agora eu vi a tempo Bagulho muito caprichado Caprichado mesmo Não, não, não Vem cá, vem cá Aí, garoto Aí Vem cá 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 Ah, não acredito, cara Perdi o power up Não consegui nem usar o power up Toda hora, cara Toda hora essa tartaruguinha Ela tem que tirar um Toda hora, cara Olha o medo de subir e morrer Ai, é E morreu mesmo Boa sorte aqui Que tinha acabado de pegar A meia fase Então já ajudou bastante Bom, ali tem outra Agora Consegui escapar Ali tem outra Beleza Ali tem uma estrela Ota Vamos sair daqui Engraçado que ela só vem Se tiver De ponta cabeça Agora Aprendi como dar a rasteirinha E agora Como a gente faz Para pegar aquela estrela Bom Deixamos para lá Ah, acho que deve ser aqui Isso mesmo Quase que volta de novo Se volta Não sei não Se eu não ia morrer Agora Agora não fez efeito Porque já estamos Com três ali Ah Bem, voltamos Mas estamos quase morrendo de novo Vamos ver se a gente consegue Nossa, essas tartaruginhas Elas são muito traiçoeiras, cara A gente não vê por causa do escuro E daí Quando a gente percebe, elas já estão em cima Opa, voltamos aqui As claras agora E conseguimos recuperar Uma vidinha aqui Olha esse efeito que dá no relâmpago, cara Que ele fica tudo preto Nossa, isso daqui é muito legal E passamos de fase Segunda, então Segunda fase E vamos pra terceira agora Essa é a terceira fase E provavelmente Eu acho que vai ser só essa Ele está mostrando três Porque a última vez que a gente jogou Essa demo aqui Se eu não estou enganado Era só três Aí eu dei uma entrada agora Pra ver se tinha alguma atualização Parece que eu vou tentar baixar de novo Eu vou tentar baixar de novo pra ver Eu já aproveito e gravo o vídeo Pro 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 canal Personagem Personagem Eu tinha postado no outro canal Personagem Só que lá não deu o resultado Assim como eu esperaria que ia dar Então pensei Por que não gravar de novo Pra que mais pessoas vejam Eu já acho que vou tentar baixar de novo O que é isso? Eita, nóis! De uma forma inesperada aqui Ai, ai, ai Olha Descobrimos Uma passagem secreta Ah, tá Entendi muito o intuito daquela Plataforma ali Mas enfim Seguimos em frente Ah, essa ainda tem Entendo que é pra dar Suporte pra subir lá em cima Agora a outra Eita, nóis! Eu acho que daqui Eu tenho que pular pra lá Isso aí! Chegamos ao fim, então 2 minutos e 34 Menos tempo que as primeiras Imagino que essa seja a última, então Vamos ver Engraçado que a terceira aqui Ela não fica Faltou aquela estrelinha aqui Ah, rapaz Faltou uma estrelinha aqui Mas enfim, então galera Este foi o vídeo de hoje Lembrando, o link vai estar na descrição Se você quiser fazer um download Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!